Olá pessoal, meu nome é Cásco Correia e hoje está no canal um aparelho diferente do que vocês possam pensar que ele serve apenas para fazer porque isto acaba por ser um mini router, se quiserem ver assim simplificando as coisas. Isto é o Deeper Connect Pico por parte da Deeper Network e eu posso dizer que o que isto quer entregar mais é terem um aparelho que vos serve como um firewall entre a vossa internet e os vossos aparelhos e além disso poder-vos servir como uma VPN, uma Decentralized Private Network. Ou seja, nós já conhecemos as VPNs, em que nas VPNs nós nos ligamos a um servidor seguro e toda a comunicação que é feita entre nós e esse servidor está encriptada. Neste caso, este aparelho não quer que vocês se liguem apenas a um servidor, mas sim existem vários que se pode escolher e com isso vocês conseguem uma ligação mais segura, conseguem ter mais anonimato quando estão a navegar na internet e tudo através deste aparelho em que vocês só compram o aparelho e depois não têm que pagar nenhuma subscrição enquanto na VPN vocês não compram hardware, mas têm que pagar pela subscrição. De uma forma simplificada, é isso que este aparelho quer fazer. Depois, o que é que a Deeper Network fez? Fez isto tudo assentado sobre o blockchain, ou seja, estamos a falar daquela questão que é mais conhecida por causa das criptomoedas. Portanto, isto acaba por mostrar que a tecnologia que é utilizada para as criptomoedas, para as transações de criptomoedas, também serve para aplicar outro tipo de tecnologia. Isto tem quatro portas Type-C. Uma é para receber energia, a outra é para vocês ligarem uma antena Type-C, se quiserem utilizar isto como um router Wi-Fi. E as outras duas portas é para vocês ligarem ao vosso router e ao vosso computador, por exemplo, em que ele traz adaptadores de Type-C para Ethernet. E isso significa que vocês podem ligar isto, por exemplo, de uma forma muito simples, entre o vosso router e o vosso computador. A aplicação mais simples que eu vos posso indicar é, vocês, por exemplo, se tiverem um router de operadora e já tiverem um router vosso próprio, vocês ligam uma parte ao router de operadora, ligam a outra parte ao vosso router próprio e o vosso router próprio é que está a dar Wi-Fi à vossa casa. E toda a comunicação que for feita, como vai ter que passar por este aparelho, já vai estar mais segura. Portanto, isso é uma das aplicações. A outra que eu tenho utilizado mais para experimentar e para utilizar é ligar-me por Wi-Fi, ou seja, isto liga-se por Wi-Fi à minha rede e depois fornece-me uma rede Wi-Fi. E todos os aparelhos que seguem a esta rede Wi-Fi estão mais protegidos. Podemos utilizar isto como um router Wi-Fi ou ali como uma firewall física entre o nosso router e o nosso router de operadora. Depois, em termos de configuração, nós entramos na parte de configuração através do IP, colocamos o login, e a partir daí nós conseguimos configurar tudo o que quisermos em termos de segurança. Ou seja, podemos configurar em termos de bloqueio de anúncios. Depois temos que instalar sempre alguns certificados adicionais nos nossos browsers, para conseguirmos utilizar o bloqueio por completo. Temos sempre a monitorização do tráfego que se está a passar. E na própria configuração nós também conseguimos configurar qual é a parte da nossa rede que queremos partilhar. Ou seja, como eu estava a dizer, isto acaba por ser um nodo e todas as pessoas que têm um aparelho deste género conseguem ser um servidor para outras pessoas também se ligarem, desde que vocês partilhem a vossa rede. Então vocês podem definir, eu quero partilhar dos meus 100 megas, quero só partilhar 10 megas, quero partilhar 50 megas, e essa rede fica dedicada para se alguém se ligar ao vosso aparelho, ou utilizar o vosso aparelho aqui como um nodo, para poder estar protegido quando está ligado à internet, e fica com uma comunicação encriptada. Depois nas configurações também podem definir, então, se querem ter uma DPN, ou seja, uma Decentralized Private Network inteligente, em que ele vai verificando os pedidos e vai ele controlando o que é que deve filtrar ou não. Podem definir túneis específicos, por exemplo, para se quiserem só considerar que o vosso computador está a ter tráfego dos Estados Unidos, de Inglaterra, por exemplo. Vocês conseguem criar túneis dedicados para esses países, e onde é que isso pode ser útil? Além, claro, de encriptar os vossos dados, e também serve, por exemplo, para os serviços de stream, que já referenciam o conteúdo dependendo do país, e vocês podem também utilizar isso, e podem definir para o vosso aparelho que tem Netflix, ou que tem outro serviço de stream, em que tem um IP específico, vocês podem dizer, para este IP específico, eu quero que tu utilize um túnel, por exemplo, para os Estados Unidos, e assim, todo o tráfego parece que está a vir dos Estados Unidos, e vocês têm acesso ao conteúdo dos Estados Unidos. Portanto, este aparelho dá para configurar isso tudo. Vocês conseguem configurar também o nome da vossa rede interna, conseguem depois fazer de repetidor, conseguem se ligar à vossa rede por Wi-Fi, mas para isso precisam ter antena, porque sem antena vocês só vão utilizar por Ethernet. Dessa forma, em termos de configurações, nós conseguimos fazer muitas coisas, é claro que isto não é um router propriamente dedicado, no sentido dos routers que vocês compram mais tradicionais, em que conseguem configurar ainda mais detalhes, mas já conseguem configurar o principal. E a meu ver, o principal é isto, é vocês poderem ter o vosso tráfego filtrado, para não apanharem anúncios, conseguem definir só certos IPs, ou certos sites que vão ter isso limitado, e além disso, conseguem fazer túneis para países específicos. Não nos podemos esquecer, é que isto tudo depende, como é descentralizado, tudo depende dos nodos que estão na rede ao mesmo tempo que vocês. Em relação a isso, o que é que a Deeper Network faz para garantir que existem mais nodos ligados? Eu não vou investigar para essa parte, mas vou-vos falar um bocado, é que isto tem a possibilidade de minerar, ou seja, o que é que isso significa? É que as pessoas, ao minerarem, vão querer ter o aparelho ligado, porque ao estarem a minerar estão a ganhar algum dinheiro, e depois, claro, que acabam por ser recompensados por estarem a partilhar a rede deles, neste sentido, nesta partilha de nodos de diferentes aparelhos. É claro que isto é uma vertente que eu depois posso vir a analisar noutro vídeo, apenas quero-vos indicar que é uma das formas que eles têm de compensar quem tem sempre o aparelho ligado e partilha com as outras pessoas, porque nós podemos ter o aparelho e podemos querer definir que não queremos partilhar com ninguém, aí vamos estar dependentes dos outros que estão na rede e que estão a partilhar. Se todos partilharem, a rede fica mais forte, temos mais alternativas, e conseguimos escolher diferentes sítios para o nosso tráfego estar a vir da rede, ou então poder escolher à sorte. Mas de uma forma simples, é para isto que vos serve o aparelho, para vos garantir uma internet mais segura, para vos ser aqui uma espécie de firewall extra com hardware e com software, funciona, e depois, mais para a frente, quero investigar mais a parte da criptomoeda, e se calhar fazer alguns tutoriais de como é que vocês podem rentabilizar o produto, ou seja, porque isto tem um custo que não é propriamente barato, mas se conseguirmos rentabilizar, a longo prazo estamos a ter uma internet mais segura, e estamos a conseguir ir buscar o retorno e o aparelho fica prago. Mas em termos de custo, isto não é dos aparelhos mais baratos, pode ser visto como útil para quem viaja muito, em que pode levar isto no bolso para qualquer lado, chega à rede que vai utilizar, liga isto à rede, e depois liga-se a este aparelho, e assim consegue ter aqui uma segurança extra, especialmente para quem preocupa-se muito com a segurança, do resto pode ser também visto como um investimento para depois ir buscar retorno, através da criptomoeda que a Deep Air Network comercializa, que já tem algum valor, portanto, é uma questão depois de analisarem as outras vantagens que podem existir ao utilizar este aparelho. Na minha parte, ele está aprovado, funciona, é um bocado caro para o que faz, existem sempre soluções diferentes no mercado, existem VPNs mais tradicionais, é uma questão depois de avaliarem o que é que pode ser mais vantajoso para a vossa utilização. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, se depois quiserem ver mais detalhes de criptomoedas, de como é que se consegue utilizar isto para minerar, podem deixar nos comentários, que eu depois posso fazer. Isto é sempre muito baseado no staking, quem não conhece o conceito, é mais na questão de vocês têm que comprar uma moeda inicialmente, e depois ela vai-vos rendendo ao longo do prazo, e depois com o aparelho conseguem ainda otimizar isso. Mas pronto pessoal, eu não quero mesmo avançar pela parte da criptomoeda, queria falar mais do aparelho. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades, e vamos ao próximo vídeo.